Olá, muito boa noite para você que está com a gente nesta sexta-feira, com as principais informações do Estado a partir de agora. E a gente já começa falando de um tema que afeta a vida de muita gente. A espera por uma cirurgia eletiva pode comprometer ainda mais a saúde dos pacientes. Em alguns casos, o que poderia ser um procedimento simples pode se agravar e depender de mais tempo de internação nos hospitais, mais medicamentos, que inclusive já estão faltando. Essa situação pode trazer consequências negativas para toda a rede de atendimento pelo SUS. Veja na reportagem. Seu Rogério espera pela cirurgia nos joelhos desde 2014, depois de um acidente de trabalho. No último pedido médico, de fevereiro deste ano, a indicação de prioridade na cirurgia. Ele mal consegue caminhar, mas até agora não tem data agendada. Não aguento mais, é muita dor, né? Porque está osso com osso, não consigo mais andar, não tem mais jeito. Eu não entendo, não entendo como é que pode uma pessoa deixar chegar a esse ponto. A solução para seu Rogério fica cada vez mais distante. Afinal, desde março, com o início da pandemia, centenas de cirurgias eletivas estão sendo canceladas e outras centenas ainda aguardam pelo agendamento. O Estado prorrogou até o dia 30 de agosto a suspensão das eletivas que precisam de anestesia geral e a redução de 50% para as demais com anestesia local ou regional. A maior preocupação está com a saúde dos pacientes, que pode agravar por conta da demora. É que essas cirurgias, esses procedimentos eletivos, eles sendo postergados, os pacientes que ficaram sem realizar esses procedimentos, eles podem ter a sua condição de saúde agravada e mais tarde estar em condições muito mais desfavoráveis em questão de saúde e, quem sabe, voltando aos hospitais através das emergências. A situação também impacta financeiramente a rede de hospitais privados e filantrópicos que atendem pelo SUS e realizam as cirurgias. Vamos imaginar que o sistema de saúde é uma cadeia produtiva. Você tem os profissionais da área médica, da área de enfermagem, da área assistencial, das mais diversas profissões e tem os hospitais, tem as clínicas que realizam procedimentos. E como o modelo de remuneração do sistema de saúde ainda é por produção, quando você cessa de realizar uma parte importante e considerável dos procedimentos, os eletivos, você causa uma paralisação do fluxo financeiro que também é essencial para que essa cadeia seja remunerada. A Secretaria de Estado da Saúde alega que a suspensão neste momento é necessária para controlar o estoque de medicamentos. Enquanto isso, acompanha os pacientes para evitar complicações que possam ocorrer por causa da espera. Além da falta de medicação, outro fator que pode adiar a retomada das cirurgias eletivas em Santa Catarina é a baixa no estoque de sangue do Emosc. Como os nossos estoques, principalmente do tipo A, estão chegando em níveis críticos, em níveis de alerta, e a gente está com estoques baixos de tipos sanguíneos que normalmente a gente não teria estoque baixo, como o tipo A, nós temos que pensar que esse estoque tem que ser direcionado para as pessoas que têm mais risco. Seriam os pacientes que são submetidos a cirurgias de urgência, pacientes oncológicos, pacientes com hemorragia súbitas, pacientes que estão fazendo quimioterapia. Com a pandemia, o número de doações caiu cerca de 40% e a demanda se manteve a mesma. Com isso, os estoques de todos os tipos sanguíneos estão baixos. Para doar, é preciso o agendamento prévio para evitar aglomerações. Mais informações no site do Emosc. Quanto ao caso do seu Rogério, que você viu na reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde vai analisar em qual lugar da fila de espera ele está e se o caso for eletivo ou de urgência, então vai ser decidido o que fazer.